Todo feliz, só porque encontrou o Piratinha Ela salvou minha vida, caralho Entre aspas, né? Minha vida foi Deus também E o Piratinha Só agradecer do cara Valeu, pirata Valeu, valeu Não, valeu caralho Valeu da velha Corta Sabe o que é isso? É a silveja Aqui tá dizendo que é cristal Mas nem a Paula tomou essa desgraça Aqui, ó Puxa, o que tá dentro Ah, é verdade Não é cristal Fantástica Ostentando não Se divertindo É Será que ninguém ostenta aqui Todo mundo é humilde Fala um pouco de humildade, por gentileza Humildade? Eu quero enxergar Comer um camarão na mão Limpar o forebes do filho no meio da praça Praça É isso aí Vim de longe Andar assim uns 500 metros Na praia De carrinho Beber Fazer frutas pra praia Sair com os amigos Aqui tá tão animado Meu bem maior Meu bem maior Tá tão animado Que a cara de animação do Carinho Vai amor, animação, animação Falta pra porra Animada, animada Mas é o cansaço É o cansaço Cansaço Já há 3 dias seguida Já Bebendo Cara, eu nunca fiz isso Mas ficou há 3 dias bebendo E outra Toma aqui só Um pouquinho Se fala em casa tem cerveja Vamos gastar Porque em casa tem cerveja Casa não Casa do sou o Daniel Daniel Edom Procura lá Daniel Edom Edom Só o Daniel Edom Lá no Facebook Procura lá Quer ver nossos vídeos No canal do Youtube Procura lá Carlos Anderson Silva Pérez Inscreva-se Que dá um legal